As imagens relembram a gravidade do acidente registrado no mês de maio, provocado por um caminhão-furgão de transporte de refrigerantes que descia a rua Itabira, no centro de Pato Branco. As duas vítimas que estavam no veículo Ford Corriere ficaram presas nas ferragens. O carro foi arrastado por cerca de uma quadra pelo caminhão e o utilitário parou esmagado entre o veículo e a parede do prédio, que chegou a ser rompida com a violência do impacto. Marcelo Dallavec e Valdecir da Silva Sampaio estavam no Corriere. Tivemos esse consciente e teve até uma pessoa que me apoiou no momento, ficou conversando comigo para não perder a consciência. Foi muito importante aquela pessoa ficar ali do seu lado? Foi, foi importante. Como é que é a gente estar ali naquela condição terrível, preso? O que passava pela sua cabeça naquele momento? Passa um filme praticamente, passa a sua vida toda ali no momento. Mas a única coisa que você quer no momento é sair dali. Queria sair daquele lugar? Exatamente. Como é que foi aquele instante do acidente? Você percebeu tudo o que estava acontecendo? Como é que foi isso? Na verdade, eu não percebi nada. Eu estava descendo normalmente pela rua Itabira e quando senti um toque na traseira da caminhonete, uma explosão assim sem tamanho. Entre este momento do toque e a parada do carro prensado no prédio, foi o que? Um lapso de segundos e você não viu nada? É um piscar de olhos. Só vê um vulto e não vê mais nada, né? E aí você já se viu naquela situação toda. Exatamente. Marcelo fez uma visita à TV Sudoeste e falou sobre sua recuperação, que está sendo considerada um milagre pela família. Hoje eu estou bem, graças a Deus e graças aos amigos, à família, a todas as pessoas que apoiam, né? De uma certa forma ou de outra. Como é que está assim, né? Porque eu imagino, foram despesas médicas, agora você está sem trabalhar, você tinha uma microempresa de jardinagem. Como é que está isso? Na parte médica, então, eu tenho, né? A empresa me colocou num plano de saúde da empresa, né? E o restante nós estamos aguardando aí. Estamos com o processo, com o advogado aí para ver se... Para as despesas médicas você está conseguindo... Sim, sim, exatamente. Bom, então, nesse momento, a vida está equilibrada, sim, é só focar no tratamento mesmo? Sim, é só o tratamento mesmo. Então, eu acho que seria o momento de eu agradecer a todo mundo que fez alguma coisa por mim.